Música O famoso grau de moto, ele é um esporte O esporte, que é um esporte mesmo, ele realmente leva a gente para outros lugares Música Resultado que o brasileiro não tinha conseguido já fazia, acho que 15 anos Música Mas a gente está aí sempre para somar Música Fala galera, sou Diego Mafra, piloto de Willing Como já foi falado aí, para quem não conhece o Willing e conhece o grau de rua O grau, o famoso grau de moto, ele é um esporte E tem campeonato, tem competição disso, competição séria Já faz anos, o Brasil já foi um dos melhores nessa categoria E hoje eu estou aqui no Beto Carreiro, faço a apresentação Comecei de moto, em 2007 eu entregava pizza E ali já começa, a gente sabe quantas pizzas já chega remoídas em casa Então em 2008 eu entrei para o esporte, comecei a treinar com uma Falcon E aí foi indo, foi indo E hoje a gente está aqui, faz parte de um dos melhores shows do mundo Que é aqui no Parque Beto Carreiro Música 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 Como a gente fala que o esporte, que é um esporte mesmo Ele realmente, ele leva a gente para outros lugares Eu comecei a participar de competições em 2012 Com a XJ já Já andando de XJ, de Yamaha E ali eu fui para o Mundial na Polônia em 2013 Fui para o Europeu na Itália Fiz americano nos Estados Unidos, obviamente Fiz Mundial em Dubai Fiz três anos de China trabalhando como profissional em shows Fiz dois anos de Itália também, como eu já falei, mas participei de competições Bom, em 2013, em 2016 a gente ficou em terceiro lugar no campeonato europeu Então é um resultado histórico aí para o Brasil E é aqui de Santa Catarina, então já fica aquela força também para nós E eu gosto muito de frisar isso Porque sempre rola muito, né Nos campeonatos nacionais aqui Rolou muito São Paulo contra a Catarina Catarina contra a Paraná e foi indo Mas a gente está sempre junto E graças a Deus Com o trabalho forte que a gente veio fazendo naquele ano de 2016 A gente pegou um terceiro no Europeu, na Itália Resultado que o brasileiro não tinha conseguido já fazia acho que 15 anos Se eu não me engano, o Odair tinha conseguido o último resultado bom E de lá para cá só veio melhorando Só veio crescendo E a gente espera agora que no próximo ano de 2021 as coisas se ajeitem E a gente vai para cima e buscar mais resultado aí E a gente vai para cima e 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 vai para Hoje no Mundial a gente está entre os 10 ainda, graças a Deus, com muita queda e muito suor, a gente está lá mantendo o nome ainda ativo. Fiquei entre os 10 no campeonato da República Tcheca, que é hoje em dia considerado como campeonato mundial, são mais de 20 países diferentes competindo lá, cada país leva mais de 10 pilotos e infelizmente eu sou o único brasileiro, o único representante aqui da América do Sul participando lá e a gente conseguiu botar entre os 10 e entre 60 pilotos, então foi bem disputado esse campeonato. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. E aí, caralho, bacana!